Hermes Trismegisto é o nome grego de um personagem talvez mítico associado com a fusão entre o deus Echipsiutoti e o deus grego Hermes. O termo Trismegisto significa o três vezes grande e pode ter sido derivado de uma frase referente a Toti encontrada no templo de Isna no Egito, Toti, o grande, o grande, o grande. Hermes Trismegisto é mencionado principalmente na literatura ocultista como o sábio Echipsi o que criou a alquimia e a astrologia e desenvolveu um conjunto de crenças metafísicas que hoje é conhecido como Hermetismo. Dizem que viveu por cerca de 300 anos. No entanto, devido à falta de provas conclusivas sobre sua existência, o personagem histórico foi sendo montado gradualmente, às vezes de forma ficcional. Segundo a crença egípcia, os deuses haviam governado no Antigo Egito antes dos faraós, os deuses, civilizando-os com seus ensinamentos. O deus Echipsiutoti era o deus da sabedoria e o senhor dos magos. Ele era também o guardião e escriturário dos registros que continham o conhecimento dos deuses. Consta que os egípcios possuíam 42 escritos sagrados, subdivididos em seis conjuntos. O primeiro tratava da educação dos sacerdotes. O segundo, dos rituais do templo. O terceiro, de geologia, geografia, botânica e agricultura. O quarto, de astronomia, astrologia, matemática e arquitetura. O quinto continha os hinos em louvor aos deuses e um guia de ação política para os reis. O sexto era um texto médico. Mais tarde, várias das características de Toti foram associadas ao Hermes da mitologia grega, incluindo a autoria dos 42 textos. Todavia, este sincretismo não era praticado pelos gregos. Apenas a partir do primeiro ou segundo século da era cristã é que esta fusão começou a ser chamada de Hermes Trismegisto, provavelmente por cristãos que tinham conhecimento dos textos egípcios, embora haja registros desse nome já ter sido mencionado no ano 172 a.C. num culto a Íbis, em Mênfis, Egito. Conta a lenda que o patriarca do judaísmo, Abraão, teria sido discípulo de Hermes Trismegisto. A literatura hermética é um conjunto de papiros que aborda, entre outros assuntos, a alquimia, a magia e a filosofia. Os escritos mais destacados são Corpus Hermeticum, que trata de temas como a natureza do divino, o surgimento do cosmos, a caída do homem do paraíso, e também noções de verdade, bem e beleza. Tábua de Esmeralda, considerado pelos alquimistas como o livro fundamental da alquimia, sendo traduzido do latim para o inglês por Isaac Newton. Durante a Idade Média e o Renascimento, os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto desfrutaram de grande crédito e eram populares entre os alquimistas. A tradição cristã medieval o venerava como um protetor e guia dos chamados hermetistas, que praticavam as artes da alquimia, magia e astrologia. Ocultistas modernos sugerem que alguns desses textos podem ter origem no Antigo Egito, e que os 42 escritos essenciais, contendo o fundamental do hermetismo, permanecem escondidos em alguma biblioteca secreta. De qualquer forma, os textos não devem ser considerados como a origem dos ensinamentos mas sim o resultado de uma tradição anterior.